Há um ano, era inaugurada a primeira TV universitária do Maranhão, a TVUF. Idealizada para ser parâmetro no conceito de TV pública universitária, a TVUFMA, nesse primeiro ano, vem superando desafios e realizando metas. Seu parque tecnológico é um dos mais modernos do norte e nordeste do país. Todas as áreas da TV se integram perfeitamente para levar ao telespectador a melhor programação jornalística, cultural e educacional de uma TV pública. Música 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 O interesse da sociedade brasileira é o foco essencial da TV pública. Música É isso aí. Parabéns e vamos em frente. Eu desejo tudo de bom para vocês. Que possam prestar bons serviços à nossa sociedade. Sempre com conteúdo de extrema qualidade, conteúdo que serve para todos se informarem mais, se educarem melhor. Que traga mais comunicação para a gente, muito mais informação. Feliz aniversário, TVUFMA. Muito sucesso para vocês. Parabéns, TVUFMA. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto